Me diga então, diga então, como fiquei assim Sem a um outro eu vi, preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo aqui, mas porque eu não sei Me sinto sem vozes pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e livre Eu me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que creio pra ficar Não posso de machucar Eu tenho a desculpa perfeita Que desculpa Você por acaso se lembra de quando você estava se transformando em gol? Não Não? Não, não tem jeito Ah, vamos esperar logo a touca chega Como assim? Que desculpa você ia falar? É porque assim, se eu conseguisse Sabe, colocar minha cagune pra fora Aí eu falava pra ela que a gente precisa ir urgentemente pro luta Que eu tô muito, tô ficando muito nervoso Não, não Ela vai te bater de novo Só isso que ela vai fazer E falando lá, ela tá vindo Ah, oi touca Ih, chegou Oi touca Nós tá te esperando Por quê? É, porque 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 Eu preciso logo da minha máscara É, isso mesmo Eu preciso ir lá falar cuta Já que ele falou que ia esperar Antes eu vou na cafeteria Que eu quero Não, não, não Não pode Não pode ir lá Mas eu tenho que largar Um café Não, nós toma lá no luta Vamos lá Não, mas lá não tem o café que eu preciso Nós só tem carne Não, não, não Mas Você não tá entendendo, touca Nós tem que ir lá falar com o luta, entendeu? Pra fazer a máscara É Vocês destruíram a cafeteria? Não Eu vou contar a verdade Que aconteceu com a cafeteria Né Teve uma invasão de ratos Tá bom, a gente mata Não, então Eu chamei os especialistas A gente já contratou Isso, a gente contratou especialista Não, mas Não, ó Você não é Eu tenho que estar lá pra pagar o especialista Eu já paguei, já pagamos Já pagamos, tá tudo pago já Ele tá lá Ele falou pra mim Eu peguei o meu dinheiro Não, eu peguei o meu dinheiro Minha economia É o seguinte Ele pegou Tá, então tem que ir lá pra pegar o dinheiro Pra te pagar Não Não esquenta a cabeça Volta aqui, ó É o seguinte Ele falou que nós não podemos ir lá Porque são camundongos mutantes Que eles E grandes Grandes É, eles são É aqui, ó Isso não existe Existe, eu acho Vocês estão assistindo muito filme Não Não, o que que aconteceu? Eu acho que Tô achando que vocês viram um gato Não, isso é o rato-aranha É o rato-aranha É uma espécie muito rara Você Sim, você lembra aquelas notícias Não, 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 não pode ver Você lembra aquelas notícias que saíram no jornal? Que notícia? É, acho que ela não vê É, ela não vê jornal E não sabe das coisas Fica lá enturrada na faculdade E não vê as coisas É assim, esse rato-aranha Ele é muito perigoso Porque, né, ele é um rato-aranha Rato-aranha Muito rato, mais aranha Vai tecendo a sua teia É o rato-aranha Vocês beberam? Não, 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 é verdade Ó, é o seguinte, Tô Ele não pode ir lá Porque o cara falou que ele tem que Deixar aquilo tudo trancado E só ele ficar lá dentro lá Porque ele é um especialista E se não for lá, vai atrapalhar E se você for lá, vai fazer barulho Então vai assustar os ratos Eles vão fugir E ele não vai conseguir pegar O que ele falou Ótimo, eles vão embora então Não, espera Ó, é o seguinte E também Esse dia que você não deu jornal É o seguinte Eles falaram Que esses ratos Eles são difíceis de se encontrar Eles podem ter colocado Toca e tudo mais, sabe? Toca, toca de rato Aí ele tá tirando tudo lá Pra coisar, entendeu? E esses ratos Eles são um problema Tipo, do governo Então a gente passa no Uta E depois a gente vai na prefeitura É, nós temos que falar com prefeitura Porque eles têm que te indenizar Exatamente Deixa eu largar minhas coisas Não, não pode ir lá também Que aconteceu outra coisa Nessa casa O encanamento estourou O encanamento estourou O professor está destruindo Não O encanamento estourou Faz o água lá, né? O raio foi usar o banheiro Só que ele tem um problema institucional lá, né? Aconteceu Acontece Todo mundo tem problemas E ele tem Então estourou E nós chamamos o encanador também E sua casa tá interditada Não dá pra entrar lá Não precisava ter chamado o encanador Eu sei com certeza Não, você não sabe Mas é uma coisa que, olha Mas é uma coisa feia É, não Muito feia Entendeu? Estourou todos os cantos da casa E a gente tem que ir lá pra limpar a casa Não Eles vão limpar porque eu contratei também Uma Pra limpar Vamos lá logo Puta, pelo amor de Deus Fica nem que não, né? Que você tirou tanto dinheiro Então Eu lembro que eu tava na CCG Eu ganhava muito bem Muitos dinheiros Muitos dinheiros eu ganhava Então eu tenho muito dinheiro no meu fundo E fora o dinheiro que minha mãe me deu Uma vez pra pagar a faculdade Que eu tranquei Então eu tenho dinheiro Muito dinheiro Só Uma pergunta Onde é que eu vou ficar Já que eu não posso entrar Nós vai lá no UTA E lá nós vê o que nós vai fazer Na hora nós pensa Talvez o cara liga pra nós E a gente volta já Tá arrumado às vezes Então nós não podemos ir lá atrapalhar, entendeu? Pra ser mais rápido Se for lá Vai atrapalhar eles Isso que vai acontecer Vamos pro quê? Vamos no UTA É, e o UTA falou que ia encontrar nós hoje Lá na casa dele Então se vai chegar antes lá É melhor pra ele Porque Eu não sei se você lembra É, ele falou que não quer misturar O trabalho dele com nós Porque senão eles vão desconfiar Então É complicado Vamos, vamos, vamos Vocês destruíram a minha casa Não, foi nós que destruíram Um acidente Não dá Não dá Duas crianças Não dá pra deixar sozinha Ninguém destruiu nada lá não Pior que ele não Ninguém destruiu nada lá Acontece? Não, só estouraram o cano Não E atraíram ratos Ninguém atraiu rato É parte de acidente E o problema com o rato é do governo É do governo É, eles que não conseguiram manter controle Dessa experiência que eles estavam fazendo É, eu não sabia disso não? Você não assiste TV Fica só na cafeteria Eu leio jornal Não, ler jornal não é assistir Claro Eu tenho que trabalhar Não, mas coloca uma televisãozinha lá na sua cafeteria Pronto, tudo é resolvido Entendeu? Claro Daí os clientes vão começar a reclamar do barulho Não vão reclamar nada não Não precisa colocar no seu ambiente É, exatamente Daí se eles falarem que tá muito barulho Cê pô, desliga Até porque a cafeteria é um lugar pra relaxar, tá gente? Não, então Ah Então, então Daí lá você coloca um DVD pra música clássica também Entendeu? Tudo tem seus bens Tá, mas aí o que que vai ficar com o som? A TV ou o DVD? Ué O TV Sai o som do DVD, ué Poxa Tá, mas aí vai tá passando o jornal ao mesmo tempo Com uma música clássica no fundo Daí eles vão tá falando uma tragédia na TV E vai tá tocando uma música clássica no fundo? É, pra chorar É, toca Você vê isso depois Só coloca uma televisão lá pra você se informar É, toca Nós tem que ir lá porque tá chegando o seu aniversário, tá? Ah, é verdade Por que que tu fica falando isso perto dos outros? Que? É o seu aniversário? Uma data de comemorar Não Eu não vou comemorar Você comemorar uma vez por ano? Eu não vou comemorar o meu aniversário Vai lá, vai lá Quantos anos você vai fazer? Vai fazer Quanto você acha? Essa eu só quero ouvir Vinte e nove Vinte e seis Ai Não, é toca até a mesma idade que eu É? Eu sei, eu tava só sabendo É, sei que ela tem a cara de velho Por que ela tem a cara de velho? Porque ela é rabugenta Essas coisas Aí fica velho mesmo Peraí aqui, volta aqui Para Tô com uma pergunta Ah O que você gostaria de ganhar de aniversário? Nada Não precisa da nada Não, tem que ter alguma coisa Como alguém não quer ganhar nada de aniversário? Não, por mim tudo faz É que nem você falou É uma data especial E tudo mais É, 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 é Por mim tanto faz Ah Tanto faz Sim Então tá, então eu vou dar uma olhadinha aqui nas coisas da internet Viu? Vai ganhar presente E eu vou te dar Eu já sei o que eu vou dar pra você O que? Um beijo Ele vai tirar aqui Quê? Não O que? O Raid, na cara de pau assim Mas é o que? Cadê que? Não, presente? Ele está com febre Ele está com febre Vem aqui, toca Não, Raid O Raid, sai Sai O Raid, você tá Por que ela não quer um beijo? O Raid Você está fazendo errado Você é burro Por que? Eu e a toca Tenho um relacionamento Seu idiota Você não atarece os amigos É, é Então É que ele está com falta de De, 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 de carne Vamos logo lá, puta Pelo amor de Deus Eu não estou entendendo mais O que está acontecendo aqui O que está acontecendo aqui? Vamos logo lá, puta Pelo amor de Deus Eu não falei nada pra ele não, toca Só falei que não dá Porque você É uma pessoa que tem muito Compromisso com a vida, entendeu? Ah, exatamente É um compromisso com a vida Isso, com a vida Faculdade Com a vida É, um monte de coisa Vamos logo lá, puta Porque que a pouco É faculdade de cafeteria Espera, então só pra confirmar ela não quer o beijo? Não, não quero Ah, é verdade Eu conectei O que? Eu posso falar pra alguém que eu sei do seu relacionamento com ela? É, não é uma boa ideia Vamos logo lá, vai lá Que isso não vai piorar a situação Deixa eu falar Não, vai piorar toda a situação Nós já está um pouco Entendeu? Vai estar um pouco encrincado Porque o cafeteria não está num bom momento Vamos Vamos porque o Uta vai estar esperando Conversando aí Vocês dois Conversa masculina Exatamente Eu estava pensando em te dar maquiagem É, maquiagem Pra você ficar Desde quando você sabe escolher maquiagem Nós pergunta Pra moça lá que vende Ela deve saber Ela vende Exatamente Eu falo pra ela não pegar nada Que nem um palhaço Que nem as que você compra Ih, eu acho que é melhor você começar a correr Ai, ai, ai Não, você vai cair na água Vai tensa Você não pode cair na água Toca Nós vai Entendeu? Nós chega lá e fala assim pra vendedora assim Quando eu falo pra você Corre, você corre Nós fala pra vendedora assim É, nós quer comprar uma maquiagem pra nossa amiga Como é a sua amiga? Ela fala assim É uma baixinha Cabelo branco Rabugenta Chata Ai, ai, ai Corre Corre, Rade Sai correndo Ai, ai, ai Para de puxar minha orelha Ai, corre Vamos logo Assim não chega rápido no Uta Eu já tô vindo na casa dele Uta Socorro A toca tá louca